Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. Eu sou Leandro de Souza. E você sabe o que é o diálogo agropolítico Brasil-Alemanha? Não? Então vamos saber no programa de hoje? Para isso, eu recebo aqui o Alexander Borges-Roses, que é diretor do Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha. Alexander, obrigado pela gentileza da entrevista, pela sua presença, inclusive, pessoal aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui com você no estúdio e falar um pouco sobre o trabalho do Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha. Maravilha. Então vamos apresentar o que significa isso? Vamos. O que é o Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha? Perfeito. O Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha é uma iniciativa de cooperação bilateral entre o Brasil e a Alemanha. Do lado brasileiro, representado pelo Ministério de Agricultura, MAPA e o MDA, entrou mais recentemente nessa cooperação também. E do lado da Alemanha, o BMEL, que é, digo, o Ministério de Agricultura da Alemanha. Então são esses três atores principais que focam nessa cooperação bilateral. Você falou do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, e agora mais recentemente também do MDA. Mais recentemente, MDA. Isso por causa da mudança estrutural administrativa que foi feita no atual governo. Exatamente. Estamos aqui na segunda fase, iniciando a segunda fase do Diálogo Agropolítico. A primeira fase começou em 21, 21 a 24. Nesse momento não tinha o MDA, então foi feito um acordo, um MOU, entre o MAPA e o BMEL da Alemanha, que é o MAPA da Alemanha. E com a reforma governamental, com o início do governo Lula, entrou também, voltou o MDA. Como a agricultura familiar também é um ator relevante, importante para esse projeto, entrou também o MDA como parceiro. A gente está falando de uma coisa que é diálogo agropolítico. Isso se dá em que campo, Alexander? Quer dizer, a gente fica no campo da discussão e da troca de ideias e a prática desse processo, desse diálogo, ele acontece ali na frente? Perfeito, Leandro. Então, estamos vivendo um mundo complexo em todos os sentidos, geopolíticos. E uma coisa que realmente, acho que tanto o governo brasileiro quanto o alemão percebem que está faltando um diálogo, um diálogo qualificado. Nesse caso, o diálogo é sobre agropolítica, agricultura, ciência e sustentabilidade. Assim, a agricultura de cada país é diferente, tem suas particularidades. E o Brasil é um campeão, é uma potência agrícola com seus desafios também. A Alemanha também, um país pequeno, também de Minas Gerais, mas é muito eficiente, muito produtivo na parte agrícola, tem muita tecnologia. E a ideia, junto, é enfrentar as crises globais. Por exemplo, a crise climática é uma crise que diz respeito a todos nós. Ela não reconhece a fronteira entre a Alemanha, Brasil, Argentina e outros países. Então, o assunto aqui é como conseguimos conciliar a produção agrícola, a segurança alimentar, não só dos brasileiros, mas do mundo, mas de uma forma sustentável, uma agricultura amigável ao clima, no sentido de ABC. Então, a Alemanha tem feito grandes avanços em termos de tecnologia, o Brasil fez grandes avanços. E a ideia é gerar compreensão. Como que, vamos pensar assim, talvez um gestor do Ministério da Agricultura da Alemanha pense diferente sobre sustentabilidade no agro que um gestor no MAPA ou um gestor na MDA. Talvez um agricultor brasileiro pense diferente em sustentabilidade comparado com o agro da Alemanha. Então, essa nossa iniciativa foca muito na parte de compreender o outro, compreender a perspectiva de outro, qual é a política que está sujeito. Por exemplo, um código florestal, por exemplo. Nesse sentido, só existe no Brasil, não existe na Alemanha. É importante que um gestor na Alemanha, no Ministério, na União Europeia, reconheça o que é um código florestal, o que é uma reserva legal, como que isso funciona, como que o agro brasileiro lida com isso, quais são as exigências. Então, a nossa iniciativa foca muito nisso, gerar compreensão, gerar confiança e, junto, criar soluções para uma agricultura amigável ao clima, seja com intercâmbio científico, tecnológico e político. Quer dizer, como você mesmo disse, é entender como funcionam os sistemas de produção de alimentos em cada um dos países. Você falou que a Alemanha é um país pequeno. Não é pequeno, é um país bastante grande, com muito potencial. Quer dizer, é a locomotiva, inclusive, da Europa. A gente sabe disso. Agora, Alex, essa troca de ideias que você fala, compreender o que significa, é entender, inclusive, aquilo que você tem de vantagens e aquilo que você tem de desvantagens nesta correlação de produção, que tem como objetivo, no fundo, eu imagino, uma produção sustentável, que talvez seja o grande desafio que a gente tem no planeta hoje. Exatamente. Entender quais são os desafios e também as possibilidades e oportunidades. Uma pauta que temos no diálogo, por exemplo, é impulsionar, fortalecer a bioeconomia. O Brasil, como você e todo o seu público sabem, é um campeão, é a maior biodiversidade do mundo. Porém, até agora, não conseguimos assim, né? Eu sou brasileiro também, naturalizado, mas com muito orgulho. Não conseguimos criar cadeias de valor fortalecidas de bioeconomia. Então, isso é um foco desse trabalho. Como gerarmos novas cadeias, valor agregado, novos empregos, mais renda para o agricultor através da bioeconomia. Então, isso, por exemplo, é um forte, forte foco desse trabalho. Um outro foco é a gente quer apoiar, ou a gente apoia o MAPA no programa de reabilitação de áreas degradadas. O MAPA está com esse projeto, essa política pública bem ambiciosa, recuperar 40 milhões de hectares de áreas degradadas. E queremos ajudar. Achamos também, como iniciativa, como governo da Alemanha, que isso é fundamental, recuperar essas áreas. E como vamos recuperar? Com que método, com que tecnologia? Vamos trabalhar junto com a Embrapa? Vamos usar bioinputs, biofertilizantes, de alguma forma, para recuperar de forma mais sustentável do que estava antes. Quer dizer, se eu compreendi bem, é identificar quais são as similaridades que existem e como você pode fazer a difusão ou a transferência de tecnologias dos dois lados. Tanto aqui no Brasil, quanto na Alemanha, quanto na Alemanha para cá. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Como fazer uma transferência tecnológica, como aprender. Acho que o foco está em aprender, fazer esse intercâmbio, aprender um com o outro. Desafios, oportunidades, como vamos fazer isso juntos. Quer dizer, a primeira fase foi cumprida. Quais eram as metas que foram estabelecidas para esta primeira fase e quanto tempo ela funcionou de fato? Então, a primeira fase era de 2021 a 2024, a março de 2024. E tinha como foco o financiamento da agropecuária, cadeias de valor da agropecuária, tinha a bioeconomia e tinha cadeias de valor de abastecimento livre de desmatamento. Esses foram os três grandes eixos que a primeira fase trabalhou. E foi uma fase muito bem sucedida. Conseguimos lançar publicações técnicas de qualidade dos dois lados. Conseguimos juntar partes, sem falsa modéstia, acho que o diálogo conseguiu juntar interessantes atores, como a ABOV, a ABEC, do lado da Alemanha, União Europeia, governo do Ministério da Agricultura da Alemanha. E para discutir temas relevantes, como a EUDR, que é uma legislação nova da União Europeia, que quer garantir que o abastecimento de produtos agrícolas sejam livres de desmatamento. E não estamos discutindo a lei em si. A lei foi lançada, ela existe e todos concordam que é relevante, garantir para que não tenha desmatamento adicional. Mas como que isso funciona na parte pragmática, prática? O que o agricultor, a cooperativa tem que fazer? Qual é a documentação? Em que sistema que insere? Que dados que precisa? Como vai fazer isso? Quanto que vai custar isso? Então a gente entra no nível operacional. Então tudo isso eram metas, acho que conquistas da primeira fase. Agora na segunda fase, não só no Brasil, mas na Alemanha também, teve uma mudança governamental. Então na segunda fase, continuamos com essas temáticas, mas estamos levando a umas temas novas também. Por exemplo, o tema de direito à alimentação. Aí entra mais a parte de poder de compra, a parte social, que é muito bem tocado aqui pelo MDS, a Secretaria de Segurança Alimentar, Lilian Rajal. O Concea voltou também, a parte de sociedade civil. É interessante também incluir mais a sociedade civil. Temos também um foco muito forte em agroecologia. A Alemanha é um país que promove muito a bandeira da agroecologia. Que é um tema que é definido dependendo da pessoa, da organização, do país, de forma diferente. Mas são temas novos que estamos introduzindo agora na fase 2, que começou em julho, esse mês, e vai até 2027. Você acha que, de fato, há esta compreensão, Alexander, de que o Brasil tem um sistema legal de proteção das suas florestas e que talvez fosse necessário trazer esse elemento para dentro dessa discussão, considerando que a legislação que foi aprovada lá na União Europeia, nem lá ela consegue ser implementada de uma maneira plena, por exemplo? Com toda certeza. Isso pode facilitar o diálogo e a realização de negócios, por exemplo, entre os dois países? Com toda certeza. O agricultor tem um excelente argumento, que é o Código Florestal, que é um dos instrumentos mais avançados do mundo, realmente, em termos de preservação ambiental. E você tem razão. Ele não existe nessa forma, como reserva legal, o APP na União Europeia. Por isso que o diálogo é interessante. divulgar isso. Como é o Código Florestal? Qual é a obrigação do agricultor? Leva isso para um legislador público na União Europeia, na Alemanha. Porque isso pode ser um diferencial, inclusive. Pode ser um diferencial. Então, ele tem razão. De outro lado, é uma exigência, mas também temos que ver até que ponto o Código Florestal está sendo cumprido, implementado. Então, sabemos que o CA, a Alemanha como país, tem ajudado muito o cadastro ambiental rural, a parte de implementação. Mas, até agora, o processo de validação do CA ainda é bastante lento. Então, temos essas duas coisas. Temos uma legislação muito avançada, que pede a conservação, que realmente acontece de fato. Mas, de outro lado, ainda temos um avanço mais lento na parte de implementação. Alexandre, eu vou pedir gentileza. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. E voltamos daqui a pouco para a gente aprofundar um pouquinho mais a discussão a respeito e conhecer, inclusive, um pouquinho mais como é que é esse diálogo agropolítico Brasil-Alemanha. Está bom? Perfeito. Para você que está nos assistindo, não saia daí. A gente volta já. Nós voltamos com o segundo bloco do Agro Mais Entrevista. E no programa de hoje, estamos falando e conhecendo um pouco mais do diálogo agropolítico Brasil-Alemanha. Para isso, eu estou recebendo aqui no estúdio o Alexander Borges-Rouz, que é diretor desse, a gente pode dizer assim, desse escritório, Alex, ou desse movimento. É uma iniciativa de cooperação bilateral. Uma iniciativa de cooperação bilateral. Bom, então vamos lá. No primeiro bloco, a gente falou um pouquinho, apresentamos do que se trata efetivamente o diálogo, e falamos um pouquinho dos objetivos. Mas vamos tentar aprofundar o que significa isso na prática. Tem alguns pontos que talvez a gente possa entrar. Você, no primeiro bloco, falou um pouquinho dessa questão do programa de reabilitação de pastagens degradadas, que está sendo implementado pelo MAPA. Nós temos tentado avançar aqui no Brasil nesta questão. Você falou também do direito à alimentação, agricultura familiar, sistemas agroalimentares. Mas também nós temos a questão da agricultura biológica e da bioeconomia, que é um ponto que você destacou muito no primeiro bloco e que pega muito, inclusive, no povo alemão. Agora, claro, a gente sabe que é uma... Se nós olharmos de maneira geral, o poder de compra dos alemães é muito maior do que, se a gente pegar de maneira geral na América Latina, não vou nem falar aqui do Brasil especificamente, porque até no Brasil nós temos uma renda um pouquinho maior no que diz respeito à grande maioria dos nossos irmãos aqui sul-americanos. Mas é sustentável, de fato, você trabalhar com a questão dos bioinsumos, da agricultura biológica para a produção de alimentos, porque a gente sabe que isso tem um impacto no preço do produto que vai para a gôndola do supermercado. Populações mais carentes não têm acesso a esses produtos. Como matar a fome dessa população, utilizando sistemas que sejam adequados para a produção de alimentos e manutenção da biodiversidade? Perfeito, Leandro. Acredito que seja uma economia de escala mesmo. Iniciando com bioinputs, biofertilizantes, existe um custo, um preço de desenvolver esses produtos e também colocá-los em prática em campo. Então, inicialmente, naturalmente, é um custo maior. Mas, a longo prazo, acredito que, usando em escala, uma vez tendo a tecnologia de usar biofertilizantes, bioinputs, temos grandes ganhos. Primeiro, os ganhos ecológicos e ambientais, porque nós estamos agredindo menos a terra, temos um custo menor de trabalhar a terra, a terra se preserva por mais tempo, ela vai render mais, ela vai ser mais fértil. Então, tem essa parte, diria, ambiental ecológico. Tendo mais gente usando, ou tendo uma tecnologia de grande escala, o custo, como em qualquer economia de escala, tende a baixar, cair. Na Alemanha, você fez essa referência, sim, por é de compra. E, no Brasil, eu diria, quando falamos de segurança alimentar, não é tanto uma questão de produção de alimento, porque, de fato, não falta alimento no supermercado, no mercado, no mini-mercado. O que falta é, muitas vezes, eu poder de compra. Então, já é uma política social. Acho que, tanto que o MDS tem um papel fundamental com os programas de transferência de renda. Então, se uma família não consegue se alimentar bem, não porque não tem alimento. Existe esse alimento, mas ela não consegue comprar. Ou não consegue comprar alimento de qualidade. Então, isso é uma segunda parte. Então, acho que aqui temos que combinar os dois fatores. Desenvolvimento tecnológico e sustentável de bioinputs, biofertilizantes. O MAPA está muito empenhado nisso. A própria Embrapa está muito avançada com isso. A Alemanha também, por exemplo, trabalhamos com o Instituto Julius Kuhn, que é um foco também dessa parceria de desenvolver fertilizantes biológicos. Faz parte da nossa parceria aqui, junto com a Embrapa. E a outra parte vai mais no direito à alimentação, que é a questão de preço e custo. Eu estava pensando em uma coisa aqui, que é o seguinte, nós somos sociedades muito distintas, diversas, diferentes. Somos todos seres humanos, naturalmente. Temos comportamentos muitas vezes similares, mas culturalmente somos sociedades distintas. E eu imagino que isso deve se refletir também nos processos produtivos, tanto lá na Alemanha quanto aqui. No primeiro bloco a gente destacou bastante, você fez questão de sublinhar, que o que se busca com o diálogo é compreensão a respeito de cada uma das sociedades dentro dos seus modelos culturais e produtivos, naturalmente, porque uma coisa influencia a outra, não há dúvida. Como é que vocês trazem no âmbito do diálogo a compreensão de que você, de fato, pode fazer esta cooperação, essa transferência, talvez, de conhecimento tecnológico, considerando que nós temos tantas divergências, como eu vou sublinhar de novo, tanto do processo produtivo quanto cultural, ou seja, no trato das coisas, na própria aceitação e na própria compreensão do que é a sociedade nos quais nós estamos inseridos. Perfeito, Leandro. Você tem toda a razão. Existem muitas diferenças culturais, tecnológicas, de compra, mas também existem algumas coisas que são parecidas. Por exemplo, na própria Alemanha, você tem cada vez menos agricultores. O agricultor pequeno, o produtor rural, muitas vezes, quem não consegue sobreviver, tem que vender a terra dele para o vizinho, que é maior e vai aumentando, vai concentrando. Há uma concentração de renda. É uma concentração. É uma coisa que acontece também no Brasil, que acontece em outros lugares também. Então, existem coisas parecidas, similares e coisas diferentes. Claro, estamos falando no Brasil de uma agricultura tropical, que tem totalmente uma abordagem diferente, com duas safras por ano, com safrinha, com uma biodiversidade enorme. Não temos neve, não temos o frio, não temos o gelo, ou aqui. Então, é bem diferente. A nossa produção é muito mais diversificada? É mais diversificada. Mas uma coisa também é parecida. É o público, nós, cidadãos, a gente quer alimento de qualidade. E a gente quer saber como esse alimento foi produzido, por quem, aonde, com que método. Então, a famosa rastreabilidade, saber de onde vem, como foi feito, é de qualidade ou não é? Vamos entrar nisso aqui daqui a pouquinho, mas aí você tem dois pontos, Alex, que um é o público consumidor que você falou. De fato, quanto maior for a capacidade de compra do cidadão, mais exigências em relação à qualidade do produto que ele está consumindo está inserido nesse contexto. quanto menos condições econômicas, a luta é para você matar a fome. E aí é o que caiu no prato, você agradece e vai em frente. E aí é isso que eu te pergunto. Nessas duas pontas, se nós somos iguais do ponto de vista do consumo, nós somos diferentes do ponto de vista da produção. Aquilo que aflige o produtor alemão são as mesmas dificuldades que aflige o produtor brasileiro na tua percepção, pelo que vocês conseguiram compreender no avanço do diálogo até aqui? Acho que é um pouco diferente. O produtor na Alemanha, ele tem que ser extremamente produtivo para sobreviver. Tanto porque ele tem poucos meses por ano para produzir e render. E a área é menor. Nesse sentido, o agricultor brasileiro tem uma grande vantagem. Ele tem uma área muito maior e não tem o desafio do frio. Tem outros desafios. Tem falta de chuva, pode ser desertificação no Nordeste, mas ele não tem o desafio do frio. Então, eu diria que o agitador brasileiro está numa situação um pouquinho mais confortável. Eu quero destacar dois pontos também que saíram do diálogo, que é a questão da agricultura biológica e a bioeconomia. A gente cai dentro desse processo, como você falou anteriormente. Porque a gente está falando de algo que é uma sofisticação do processo com maior equilíbrio, a utilização da biotecnologia, por exemplo, de insumos naturais dentro do processo produtivo. Isso não é possível de ser feito de uma maneira global em escala hoje que atinja, por exemplo, 100% da produção brasileira, por exemplo. Eu imagino que lá na Alemanha deve ser a mesma coisa. Qual o desafio que vocês enfrentam lá e que você encontra similaridade nesse processo aqui também? Acho que o desafio é o custo. Sempre é o custo. O desafio de produzir, vamos dizer, por exemplo, de certificação orgânica. A Alemanha tem uma meta como país, como ministério, que 30% da produção agrícola seja certificado orgânico até 2030, que é uma meta bem ambiciosa. No momento estamos falando de 7% a 8% dos agricultores alemães que são certificados orgânicos. Então, tem esse caminho, tem essa meta, tem essa política pública do próprio Ministério de Agricultura da Alemanha. E o Brasil também tem um foco muito forte em produzir de forma mais sustentável. Eu não diria necessariamente orgânico. Não tem os orgânicos no Brasil. Acho que estamos na faixa de 24, 25 mil produtores ou empreendimentos agrícolas, que ainda é pouco porque o custo é alto. Mas, se olhamos o programa ABC do Mapa, vemos que tem uma forte tendência em todos os sentidos de financiamento, inclusive, de produzir mais sustentável. Mas, às vezes, não basta só o dinheiro. Às vezes, é preciso ter o convencimento também do produtor. Nesse sentido, o produtor alemão e o produtor brasileiro, eles são permeáveis a essas informações que chegam aí? Na mesma proporção? Eu acho difícil de comparar, Leandro, porque, primeiro, são poucos na Alemanha, né? São 220, 230 mil produtores. E a maioria deles fez algum curso agrícola, estudou, virou engenheiro agrícola. Então, tem um pouco mais de acesso à informação, talvez de formação. E aí muda a percepção, inclusive, sobre a necessidade que você tem a respeito do equilíbrio, na tua opinião, isso acontece? Exatamente. E o Brasil, como você bem sabe, e o seu público, ainda mais que 5 milhões de propriedades rurais, é um universo muito diferente. Além desse de um produtor que vive com high-tech, com drones, até um produtor que é mais simples e não tem acesso à informação. Utiliza a enxada ainda para fazer o trabalho. Usa a enxada ainda, né? Tem de tudo. O nosso programa está indo para o final, Alex, mas eu não posso deixar de... Infelizmente, a gente vai ter que dar uma acelerada aqui no finalzinho. Tem uma questão que está no centro do debate, que é a questão das cadeias de produção, mas livres de desmatamento. Esse é um processo importante que aí inclui a rastreabilidade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também rapidamente, que eu acho que é importante, aquilo que é a aplicabilidade do diálogo até agora, que é esse lentilha d'água no sertão brasileiro que vocês estão trabalhando. O objetivo... A gente pode dizer que é o laboratório de experiência de tudo isso que vocês discutiram ou eu estou errado nessa percepção? Sim, esse é um projeto de inovação tecnológica. Eu vou falar rapidamente sobre a questão de cadeias de abastecimento livre de desmatamento. Isso é um pedido não só do governo, mas da população. A população da Europa, da Alemanha, quer ter alguma garantia, alguma segurança, que aquilo que ela está comprando no supermercado não é um produto que provém de uma área desmatada ou que provocou desmatamento pior. Então, existe um grande desafio no momento de criar sistemas de rastreabilidade que garantem isso. A União Europeia chancelou a EUDR, que é a Reglamentação Antidesmatamento, e ela vai valer a partir do ano que vem. e agora a discussão e o diálogo tem feito muito isso, trazido-os a todas à mesa, como vamos implementar isso na prática? Como que isso vai funcionar? O importador que está lá em Hamburgo, o exportador que está no Mato Grosso, em Santos, no Porto, como que é a documentação? Isso é uma questão muito relevante, muito atual. eu queria usar um tempinho no final ainda para falar sobre um projeto de inovação tecnológica que fizemos, nossa iniciativa, que é a lentilha de água. A lentilha de água é uma planta da espécie Lemna, que se multiplica automaticamente em tanques de água, ou em pequenas lagoas, lagos, tanques, e nós trabalhamos no sertão de Pernambuco, Mirandiba, é a cidade, com comunidades quilombolas, com atores familiares, criamos os tanques, trouxemos os cientistas, na academia e professores, e implementamos esse projeto. A lentilha de água é uma proteína biológica sustentável, ela não precisa de nenhum defensivo químico, agrícola, ela se multiplica pela fotosíntese dentro da água, muito rapidamente. E no Brasil não é muito conhecido ainda, na Índia já é mais conhecido, ela pode ser usada como ração animal, como alimento humano e como produto de limpeza de efluentes. No Brasil, chegamos à conclusão que seria muito interessante usar a lentilha de água como ração animal. Por quê? Primeiro, ela é muito sustentável, econômico, para produzir e alimenta os seus animais, sejam galinhas, patos, ovelhas, gado. Então, o produtor, realmente, teria um custo menos, não precisa comprar tanta ração industrial e, no final do dia, sobra mais dinheiro no bolso dele. Então, ele teria uma renda maior e tem produzido a sua própria ração. E como são em tanques, em tanques escovados, ele pode, ao mesmo tempo, por exemplo, criar peixes que comam nessa lentilha e isso já entra na parte de segurança alimentar. Com essa própria lentilha, ele consegue aumentar sua segurança alimentar. Então, na verdade, é uma situação de win-win, alimenta os animais, aumenta a segurança alimentar e tem uma pegada ambiental menor. Consegue produzir uma proteína biológica de forma sustentável. é um projeto piloto, mas comprovou que é uma alternativa sustentável, principalmente para a agricultura familiar e média. Se puder fazer um apelo no finalzinho, quem gostaria de saber mais, por favor, encontre ou entre no nosso site apdbrasil.de. Temos uma aba lentilha de água com publicações, com dados e também os outros temas, temáticas que estamos trabalhando, as publicações são livres ao acesso do público. Tudo isso que a gente conversou está lá e é importante que se tenha acesso a essa documentação também. Eu dei uma navegada agora lá pelo... Português, inglês e nada mal. Português, inglês, não, quem souber aí pode acessar em qualquer das línguas. Alexander, eu agradeço demais a gentileza da tua presença aqui no nosso estúdio. Eu acho que a entrevista serviu, inclusive, para a gente apresentar o diálogo, para as pessoas pudessem conhecer um pouco mais de fato como é o trabalho de vocês desta relação que é bilateral de transferência de tecnologia, de debate. Eu acho que é conhecendo, de fato, que a gente consegue tirar um diagnóstico adequado e aí apresentar as soluções que também sejam adequadas nesta percepção que se tem em relação à realidade. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, uma grande satisfação de estar aqui e além de você e o programa, também quero agradecer aos meus parceiros no Mapa e no MDA para essa iniciativa. para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, pelo carinho e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.